Olá, você está com a Web TV Piuí, um canal do YouTube especialista, você já sabe disso, em mostrar o que a cidade de Piuí tem de bom, tem de bonito e tem para ensinar para o mundo. E o que é ruim, deixa para lá, esquece! E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, clica no botãozinho vermelho, clica no sininho para estar inscrito. E agora roda a vinheta e vamos que vamos! Uma parceria entre o projeto Reconstruindo Vidas e a Fundação Banco do Brasil na distribuição de cestas básicas a famílias de baixa renda. Vou falar agora com a Belinha, que é a responsável pelo projeto Reconstruindo Vidas. Belinha, ao todo são 952 cestas. Eu gostaria que você nos falasse sobre essa bonita ação que o projeto, juntamente com a Fundação Banco do Brasil, está então desenvolvendo. Nós estamos muito felizes por essa parceria com a Fundação Banco do Brasil, Banco do Brasil Local, por termos o canal de distribuição de cestas básicas para todas essas famílias que foram atingidas nesse momento por essa terrível pandemia. Nós tivemos aí duas semanas que nós cadastramos as famílias através das instituições assistenciais do município. Todas as instituições se mobilizaram para ver na sua região, na sua área, quem eram essas pessoas que estavam necessitando. Pessoas que perderam a empresa, pessoas que tiveram seu salário reduzido, que não podem trabalhar, que estão realmente em situação muito difícil. E através desse cadastro, nós selecionamos aí 950 famílias que receberão a cesta em casa. Nós somos muito gratos por essa oportunidade, pela credibilidade que a Fundação acreditou no nosso trabalho, viu que nós teríamos essa possibilidade de juntar todas as entidades para fazermos essa ação. O valor da verba foi de 100 mil reais, então cada cesta saiu a 105 reais? Sim, cada cesta 105 reais, porque o banco, a Fundação, pediu que nós colocássemos 5% em material de proteção para todos os voluntários. Mas todos os voluntários se dispuseram em doar o seu próprio material. Então, ele foi destinado também a cestas. 15% sobre produtos de higiene e limpeza e o restante em alimentos. Então, nós procuramos os comerciantes locais com a lista que nós tínhamos de itens básicos e conversamos com eles e eles chegaram a um preço de 105 reais. Nós agradecemos também muito a todos os pequenos comerciantes, porque foi muito difícil segurar e ter esse produto nesse momento. Vou falar com a Kaká, que é a gerente geral do Banco do Brasil. Essa boa notícia, a agência do Banco do Brasil, de Pioí, também sensibilizada com esse momento e destina 100 mil reais para o município através do projeto Reconstruindo Vida. Esse projeto é um projeto da Fundação do Banco do Brasil, que há 34 anos vem apoiando projetos e financiando projetos que apresentem soluções para os problemas sociais do nosso país, em especial em três vertentes. Geração de emprego e renda, educação e proteção ao meio ambiente. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento difícil e novo para todo mundo, o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil contou com um parceiro muito especial e essencial para esse projeto, que é a BB Seguros, que doou 40 milhões de reais para a luta contra os efeitos da Covid-19. Esses recursos serão distribuídos e chegarão a vários e diversos municípios do nosso país através de ações como esta, que está acontecendo em Pioí. E graças à dedicação, ao profissionalismo, ao empenho e, principalmente, à credibilidade do projeto Reconstruindo Vidas, que mapeou as famílias em vulnerabilidade social que necessitam de apoio neste momento. Assim, pretendemos, de alguma forma, minimizar esses efeitos que essas famílias, esse sofrimento, esse momento difícil que essas famílias feministas passam. Cacá, e quem quiser ajudar, como que ela pode proceder? Quem quiser e puder ajudar, quiser entrar nessa luta contra os efeitos do Covid-19, também pode partir aqui para o time do Banco do Brasil e da BB Seguros, tá? Basta entrar no site www.bb.com.br ou então www.bbseguros.com.br que terá todas as informações de como fazer a sua doação. Desde já, eu agradeço a todos aqueles que fizeram possível esse projeto, que fizeram possível esse dia de ação de solidariedade, né? Desde os voluntários até a Fundação Banco do Brasil, BB Seguros, municípios e todas as entidades envolvidas. Também a imprensa que está divulgando essa possibilidade, esse canal de doação.